Música Ruas e corredores lotados durante quase toda semana. São 12 mil lojas só na região da 44, fora a Feira Hippie e os Ambulantes. Em meio a tanta opção, é fácil de se perder. A gente chega e não sabe o que vai encontrar. Muita gente de fora desembarca aqui, principalmente nos finais de semana. E é aí que entram os assessores de moda, responsáveis em ajudar principalmente os clientes que vêm em busca de peças no atacado. São quase 220 filiados ao Sindasgo, que é o sindicato responsável pelos assessores. O assessor, como ele já conhece tudo aqui, ele já vai estar levando. Antes ele vai ter uma conversa com o cliente e vai procurar saber o que o cliente está precisando e ele vai estar indicando o lugar certo para isso. E a gente encontrou aqui pela 44 o Evaldo, que é assessor de moda há mais de 10 anos e está com o pessoal aqui do Maranhão, né, Evaldo? Vai levar as meninas agora para as melhores lojas, os melhores lugares? Com certeza. E aqui a gente facilita demais para elas no transporte, entendeu? A gente paga o hotel para elas, a gente faz o total orientação para o cliente. A senhora está há mais de 10 anos com o Evaldo, né? Ele já ajudou muito. Com certeza. Sem o Evaldo é impossível, porque ele orienta a gente, é facilidade, ele dá dormida, entendeu? Ele procura as passagens melhores para a gente, então é importante. É um serviço completo? Completo, com certeza. Durante toda a semana a região da 44 é muito movimentada, mas é no final de semana que os ônibus chegam. São cerca de 150 todo final de semana. E quem ajuda todo esse pessoal são os guias. Essa região da 44 aqui, para nós é nossa casa. Toda semana a gente visita as lojas, leva os clientes. E tem uma parceria deles com a gente também. A gente pode acompanhar, então, esse trajeto com vocês aqui? Bora lá, então. Margarida é guia turística e também presta o serviço de assessoria. Há 20 anos faz o trajeto Espírito Santo Goiânia. Viviane, aí, gostou de alguma coisa? Gostei, só que a gente vai dar mais uma voltinha para ver os preços, como que está e as outras variedades. Só começando? É, só começando. Os assessores e guias turísticos têm parceria com donos de loja. Os lojistas ficam satisfeitos e garantem que mais da metade das vendas no atacado são graças a pessoas como a Margarida. As vendas, quando eles trazem os clientes, têm um aumento em torno de 70%. Viviane dá os primeiros passos que muitos deram e hoje são grandes empresários e lojistas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma